A Pantera conquistou a segunda vitória consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro no último sábado. Pela décima rodada, a Pantera venceu por 2x1 o Real Noroeste. Os gols da Pantera foram marcados pelo estreante, o centroavante. Pronuncio o nome dele, ô? É Golderson. Ele tem gol no nome? Esse homem é bom. Golderson. Uai, o homem tem gol no nome, hein, Lamonê? Oxe, ele já chegou com o pé direito, né, o time, e também pelo volante Matheus Silva, que marcou o primeiro gol com a camisa da Pantera. Com o resultado, o Democrata continua na terceira colocação do grupo 6, com 18 pontos, com mais uma vitória, né, garante a classificação pra próxima fase, ó. Campeonato de 3 pontos é assim, rapaz. Turna e returna, hein? Aí você fala assim, não vai classificar uma vitória fora? Olha o gás que já dá, ó. Na próxima segunda-feira, dia 3 de julho, a Pantera vai enfrentar o Vitória em Casa, no estádio José Mamudiavas, aqui o nosso Mamudão. Oito e meia da noite, compromisso marcado. Lá estaremos no Mamudão. É, dessa vez não tem uma atividade na escola, eu vou lá, né? É.